Música Jerusalém, o nome lindo e santo, onde o pranto em ti não entrarão E eu remida por meu Deus Jeová, por tudo sempre em ti irei morar Jerusalém, Jerusalém, eu te amo e te quero bem Um dia eu estarei dentro de teus muros e bem seguro em ti Jerusalém Música Jerusalém, descobre dos teus mantos Jerusalém, Jerusalém Eu te amo e te quero bem Um dia eu estarei dentro de teus muros e bem seguro em ti Jerusalém Música Jerusalém, cidade da esperança Daqueles que vencerá a tribulação A soma ali espera um descanso Das lutas que jamais se lembrarão Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Eterna glória do Senhor E os seus remidos Aleluia, cantarão em seu louvor Jerusalém, Jerusalém Eterna glória do Senhor E os seus remidos cantarão louvor Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Seu louvor, Jerusalém, Jerusalém, Eterna glória do céu, Que os seus remidos cantarão louvor. Jerusalém, cidade da esperança, Daqueles que vencerá a tribulação, A soma ali esperará o descanso, Das lutas que jamais se lembrarão. Jerusalém, Jerusalém, Eterna glória do céu, Que os seus remidos, aleluia, Cantarão em seu louvor. Jerusalém, Eterna glória do céu, E os seus remidos cantarão louvor. Jerusalém, cidade de luz eterna, Onde a igreja triunfante reinará, E dando honra e louvor ao Senhor, Por contemplar seu reino de amor. Jerusalém, Jerusalém, Eterna glória do céu, E os seus remidos, aleluia, Cantarão em seu louvor. Jerusalém, Jerusalém, Eterna glória do céu, E os seus remidos cantarão louvor. Jerusalém, Jerusalém, Eterna glória do céu, A pureza da flor, Eu quero ter em mim, A sua sensibilidade, Eu quero guardar em meu coração. E seu lírio dos vales, Que habitou entre nós, Como o lírio na lama, Não se contaminou, Já deixou essa lá, Seu precioso amor, Transmitiu sua pureza, Ao mundo de horror, De manhã bem cedinho, Posso ver o Senhor, No orvalho do céu, Que alegre e embeleza, Não duvida a flor, E seu lírio dos vales, Que habitou entre nós, Como o lírio na lama, Não se contaminou, Já deixou essa lá, Seu precioso odor, Transmitiu sua pureza, Ao mundo de horror, Vamos ser meus irmãos, Muito fiéis ao Senhor, Ele cuida de nós, Como ele cuidou, Da flor que criou, De seu lírio dos vales, Que habitou entre nós, Como o lírio na lama, Não se contaminou, Mas deixou essa lá, Seu precioso amor, Seu precioso amor, Transmitiu sua pureza, Ao mundo de horror, Senhor, Tua graça me basta, Tua graça me basta, Tua graça me basta, Vem humilde me basta, Vem humilde me faça, Neste vale de dor, Vem sem, E sem ti nada faço, Sinto tanto cansaço, Não me deixe cair, Ajuda-me, A seguir os teus passos, Neste mundo grato, Neste mundo grato, Eu preciso de ti, Senhor, O teu santo caminho, É coberto de espinhos, Mas preciso andar, Senhor, Esse aqui, Meu anelo, Eu preciso, Eu quero, E contigo, Morar, Vem sem, E sem ti nada faço, Sinto tanto cansaço, Não me deixe cair, Ajuda-me, A seguir os teus passos, Neste mundo grato, Neste mundo grato, Eu preciso de ti, A tua alegria, É a minha força, Contigo na frente, Nada temerei, Ainda que as trevas, Venham rodear-me, Atrás da tua cruz, Eu me esconderei, Certeza gloriosa, Certeza gloriosa, Jesus tem nos dado, Duma vida santa, Longe do pecado, Vamos caminhar, Com muito cuidado, E como o Enoque, Sermos transladados, Contigo contigowiado, Am Caro escrocito, Contigo andando escondido em dor, Me sinto segura, Em ti, Ó Senhor, Como asas viagens, Eu colando voo, Fechando, Este mundo, De pecado e dor. As vestes salvejadas me dará Jesus Pedirá bem-vindo a cidade de luz Uma mesa posta e esperando estar Que junto com os santos também vou cear Irei caminhar no belo jardim Que Deus tem cuidado também para mim Meus olhos já viram, não vou duvidar Flores iguais aquelas no mundo não há Contigo, oh santo, esconde-me, estou Me sinto segura em ti, oh Senhor Como as águias eu vou, ando, vou Deixando este mundo ter pesado e dor Não levo saudades, pois aqui não sou Aqui nada tenho, eu sou do Senhor Vou viver a vida além do povir Gozando as delícias do mundo dali Se queres amigo no céu ir morar Aceita o Cristo que pode salvar As coisas do mundo perecem aqui As ruas de ouro terás no porvir Contigo andando, em sol que nem estou Me sinto segura em ti, oh Senhor Como as águias eu vou, ando, vou Fechando este mundo de pecado e dor Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo ele fará Ele fará brilhar o sol ao meio do mar E a paz completa sobre ti repulsará Fui nosso, e hoje estou ganho Justiça bíblica E nunca vi o justo meio de dar solução Primeiro busca em Deus sua justiça E as outras coisas serão O mundo nada tem ao merecer O mundo nada tem ao merecer Somente Deus tem poder Somente Deus tem poder pra te socorrer Ele é bondoso Ele é bondoso, a ternura é amor E não tem poder Ele é bondoso, a ternura é amor E as outras coisas serão E as outras coisas serão E as outras coisas serão Entregues em tuas mãos E as outras coisas serão São as tantas escrituras que nos contam de Jesus O qual o rio das alturas O qual o rio das alturas fez brilhar nas trevas de luz Pra nos dar a eterna vida É a morte que se mudou Tendo já vencido a lida Deus o qual o rio das alturas Deus o pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvido Outro encontro de amor Que converta o perdido Que rebelde e pecador Como o santo evangelho Que nos fala de perdão Que transforma o homem velho Numa nova criação Sobre a cruz foi derramado O seu sangue revelou Uma lança transpassado Foi o lado do Senhor Suas mãos e pés pregaram Como escravos sobre a cruz Tudo isso me contaram Da bondade de Jesus Quero continuar ouvindo A história do Senhor Salvação estou com ele Deste conto de amor Do juízo fui liberto Da condenação e da dor Pela bíblia estou bem certo Que Jesus é o Salvador Muitos vão ficar aqui chorando Muitos vão ficar aqui chorando Todos os dias Todos os dias ouve a voz do evangelho E a palavra que vem sempre a blasfemar E é um dia de alegria para o sal Porque eles suportaram a sua cruz Vão viver nas bodas do cordeiro Sorte feito na presença de Jesus Neste dia vai haver grande lamento O choro da grande multidão Dos que não aceitaram a Jesus Cristo Vão chorar sem haver consolação Acorde e alerta pecador É tempo e é hora de acordar Ouça a voz do meigo Salvador Todo instante Toda hora te chamar A tal hora te chamar É tempo e não aceitaram E aí